Música Oi gente eu sou o Gabriel e pessoal é o seguinte eu estou em mais um episódio de Pokémon e olha só Se você não viu os outros vídeos vem aqui do lado tem um cardzinho que é muito importante Vá lá ver pra você ficar pondendo de tudo que está acontecendo aqui na série Gente lembrando que sai dois vídeos no canal um vídeo de 3,5 até 3,15 Vê esses vídeos aí que são muito importantes e sei que vocês vão gostar demais E também pessoal eu peço pra vocês se você ainda não deixou o seu like aí embaixo Deixar isso aí que é muito importante sei que você vai gostar desse vídeo muito E pessoal quero dar um recadinho aqui no começo do vídeo pra vocês Basicamente eu estava aqui meio que jogando aqui Estava fazendo alguns negócios pra gravar esse vídeo aqui até basicamente Foi até agora a pouco E spawnou o Rupa e eu meio que fui atrás Eu consegui capturar esse Rupa e vou mostrar pra vocês aqui no PC Mas vai estar aparecendo agora uma cena pra vocês Deu tentando capturar o Rupa Deu tacando pokeball, desafiando, batalhando com o meu PVR E vai estar aparecendo pra vocês aí agora tá Mas tudo bom vamos voltar aqui pra entrar aqui na nossa casita Porque aqui o Rupa vai estar aqui no PCzinho Se eu vir aqui ó aqui temos o Rupa E junto com o Rupa tem a garrafa né Obviamente E esse Rupa aqui aumenta o speed Dá pra eu falar com o Zayden e também com o Eduardo Pra ver qual dos dois querem esse Rupa aqui Mano pegamos nosso primeiro lendário E ainda pegamos com a Dusky Ball Vou botar ali o Rupa aqui pra vocês darem uma olhada Eu consegui pegar o Rupa com a Dusky Ball Deixa eu colocar ele aqui fora ó Vem cá Rupa Vem cá Rupa Ele tem uma natureza tímida Ele não é tão grandinho não Mas esse Rupa aqui vai dar pra coir Vai descer bom Eu vou até fazer um testinho aqui galera Deixa eu vir aqui nos meus controles Porque tá um pouquinho bugado Eu vou ter que dar uma arrumada Cadê Pixelmon Aqui Pixelmon Onde tá o B e o G Eita pega Eu tô passando tudo Vai só abrir aqui Tranquilo Eu não sei onde eu tô mais Deixa eu ver aqui Saber aqui Pixelmon Ai pelo amor de Deus Vai Pixelmon Aqui Vamos colocar P Não P já tem Vamos mudar esse P aqui Vamos botar Noni P E outro pode ser G Vai pode ser G P Ah não tá aqui Como que eu faço pra fazer o O Rupa mano Será que eu sei Eita pega Eu fiz Rupa Caraca Eu não sabia que era assim que fazia Rupa Não Olha mano Que da hora Tem como fazer alguma coisa Não Tem como montar Ah Tem como vá com Rupa Olha que da hora galera Pegamos um Rupa Muito bom Muito bom Muito bom Dá pra gente ver com os Adem Depois com o Dudu Ah ele já tá na forma Ele empufada Ele agora fica na forma empufada Se eu tirar a garrafa Ele vai tá normal Aí se eu clicar nele Com a garrafa De novo ele volta Vou poder Deixa eu ver aqui Ah o Rupa agora tá assim Ele fica assim agora Ele tá sem vida Tá sem vida Deixa eu dar um healer aqui Dando um healer aqui Nosso Rupa Eu vou ficar galera Com o Rupa aqui no meu time Pelo menos por enquanto Porque se vocês vão Lá algum Pokémon lendário Aqui que eu quero Be like Porque vocês vão Se vocês vão Lá algum Pokémon lendário Vão que eu consigo pegar Mas vamos vir aqui Vamos pegar esses ouros Que estão aqui Nesse Bale aqui Pega aqui Pega aqui Cadê esse tem mais aqui Não tem Aqui também não tem Mas eu acho que tem ouro aqui Bastante ouro que deu pra minerar Minerei bastante O máximo que eu pude minerar Foi bem aqui Minerei né Deu bastante Coisa Peguei bastante diamante também Com uma pequena de fortuna E tem mais pequena de fortuna E tem umas pequenas aqui Loucas Também consegui Encantando ali Na nossa mesa de encantamento Deixa eu pegar aqui Os drops Na verdade Coloca aqui Vamos rodear aqui Vamos ver o quanto De lucky block vai dar Eu tinha contado antes Eu acho que vai dar Um mais 24 Deixa eu pegar aqui de novo Rodear aqui Aqui Vamos rodear aqui de novo Vamos rodear aqui de novo 24 Vamos rodear mais uma vez Vamos ver quanto vai dar 26 26 26 lucky blocks Vamos pegar então Essas 26 lucky blocks aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Coloca aqui no craft no meio E vai virar lucky pixel mom Eu vou fazer tudo Virar lucky pixel mom mesmo Não tem problema não Eu acho que eu vou dividir um pouquinho Acho que eu vou colocar Acho que eu vou pegar Mais ou menos isso aqui gente Acho que eu vou pegar 3 lucky pixel mom Vou colocar do azar Porque comentaram Que lucky block do azar Pode dar item Mas eu não tô botando Tanta fé nisso não Tô por isso Eu não vou tipo Tacar tanto azar não Eu vou Ficar mais no basicinho mesmo Deixa eu ver se tem Algum coisa pra jogar azar Eu não tenho nem item Pra colocar azar Devotar pokemon Que dá Pokemon Pokemon também tá complicado né Devotar alguns pokemon Que dê item Pra eles colocar Bom que a gente tem diamante E a gente também tem maçã Esses ouros aqui também Que a gente pegou Dá pra fazer o que Vou pegar aqui né 7 cenouras 7 cenouras Vem aqui Vamos Colocar mais isso aqui Em pepitas Vira pepita Vamos rodear aqui Vamos colocar aqui ó 7 cenouras douradas Pra colocar Com porcentagem Na nossa Link block Tranquilo Vamos guardar os injetores aqui No nosso baú Mas o que tem pra gente fazer Acho que é só isso Vamos transformar isso aqui Em bloco Vamos transformar isso aqui Em bloco Pega aqui 4 blocos De diamante Mas de ferro Quer dizer Vamos transformar isso aqui Pelo menos Vamos fazer uns 3 blocos de diamante Cadê 3 blocos de diamante O resto eu vou guardar Porque nunca se sabe Acho que eu vou fazer Só 2 blocos Galera Não vou guardar Não vou guardar tanto de diamante Não Porque senão Vou ficar Vai ficar muito Vou ficar muito seminério Tá Pega aqui Guarda isso aqui Aqui dentro Tranquilo Pode ser guardado aqui Blocos da sorte Vamos vir aqui 100% 100% 100% Cadê 40% Vamos colocar aqui 46% Vai aqui 80% Tá bom Vamos fazer assim Aqui ó Deixa eu ver Como vai daí 90% Vamos colocar Pra cá Cadê 100% 100% A disposição Eu vou colocando pra cá Essa aqui Dá pra gente colocar aqui E Aqui 90% Aqui Vamos botar assim 90% E aqui Cadê Vou botar isso aqui Aí foi Pegou uma passagezinha Vamos pegar Essa daqui Se não toco passagem Nenhuma Deixa eu ver Dá pra gente fazer Eu acho que dá pra gente fazer O que galera Dá pra gente colocar Um pouquinho Mas eu vou Ficar até Ficar com 44 Até ficar com 42 Tá bom assim Aí dá pra eu pegar Uma que tem passagem Menor Que tem menos de Aqui Essa aqui Que tem 30 Deixa eu ver Se tem alguma Com menos aqui Essa aqui Que tem 30 Dá pra gente vir aqui 66 100% Beleza 100% Tranquilo Agora eu preciso ver Se tem algum pokémon Que eu consigo derrotar Que dê um item Deixa eu ver Se esse pokémon Dá algum item Pra escolher Poder Deixa eu ver Os ataques do Rupa Também Eu nem dei uma olhada Nos ataques dele Hummm Não sei se os ataques Eles são bons Não Tem uns ataques Muito novo Então eu não conheço Todos Vamos vir aqui Nidorina Nessa Nidorina Vamos dar um Outrage Pronto Vou pegar comida Comida Mas não veio Nada Pra eu poder Upar Pior que eu não sei Nem se tem Os pokémons Aqui que normalmente Dão Será que esse pokémon Deve dar alguma coisa Vamos tentar Vamos ver Vamos ver Tá com os pokémons Que eu não deu Tudo dando Vamos dar um Outrage Tá Não deu nada Nada Esse aqui Acho que dá Vamos vir aqui Beleza Outrage Eu queria abrir Primeiro com azar Gente Porque eu achei Porque na minha cabeça Deve vir Tipo Pelo menos pra mim Acho que deve vir Talvez A pokebola Porque o Kaique conseguiu O Kaique conseguiu Vamos vir aqui Nesse Nesse Qual o nome Nesse pokémon aqui Deixa eu vir aqui Desafiar ele aqui Espero que seja levado Pelo menos se eu Ah Vamos ver o pokémon desafiando Ai Que bosta Tá Acho que é Acho que é Ékan's dá Ékan's dá E dá bastante ainda Ékan's dá Então agora Esse aqui é Ékan's dá Então Dá pra gente desafiar Aquela ékan's que tá ali em cima Só que acho que esse aqui Também dá Deixa eu ver Vem cá Caraca Tá difícil desafiar um pokémon Ele leva a alça também Vamos desafiar ele aqui Para ir para o nosso Shelder Vem cá Vamos botar aqui o Braviary Ele tem o Taco Lucky Egg Que a gente conseguiu Vamos lá Super Power Vai Pronto Ah Deu comida Mas Deu um XP Para o nosso Shelder Deu bastante XP É Deu bastante XP Para o nosso Vamos limpar Porque a gente pegou Muito coisa ali Flodado de De bagulho ali Vamos desafiar aqui O Ekans Vai Ekans Volta aqui Ekans A primeira vez Quando eu quero desafiar Um pokémon Um pokémon desse aqui Ele é Thor Ele não vai em batalha Comigo Vem Ekans Aê pronto Vai Deixa eu vir aqui Tranquilo Tranquilo O pokémon Ele é o que Aê Deu bastante aqui Drop Vamos pegar aqui de novo Não sei nem porque Eu dropei Tem um pokémon aqui Tem um Scizor Acho que Scizor dá É Scyther É Scyther Scyther Ih Level 50 Dá para a gente dar Uma opada aqui Tá Mas vamos trocar Para o Para o Braviary Porque o Braviary Tem um Lucky Egg Vai dar um pouco mais de XP Vai Brave Bird Aí foi Aê Ganhei um ataque Vamos trocar esse ataque aqui Vamos dropar esse aqui Gente comenta aí Que level que o Shellder evolui Só para eu ficar sabendo mesmo Eu quero saber que level que ele evolui Tá Acho que já temos o suficiente Vamos fazer então Aqui ó Um Lucky Block do azar 15% 15% 2% do azar 15% de duas do azar Vai Se encontrar mais uma Se encontrar o Taekans aqui Ah tem o Taekans aqui Se encontrar as Taekans aqui Eu vou desafiar para fazer mais Lucky Block Então vamos desafiar esse aqui Vai Em Kaekans Ai Pokémon Vai desafiar Ai foi Foi Braviary Eu vou Eu vou fazer o seguinte também Gente Eu vou rilar meu Braviary Porque Ai vai ter que rilar mesmo Vou rilar meu Braviary Porque eu não quero ter nem risco de Perder algum Pokémon Vai que né Pokémon começa a voar Aí O meus outros Pokémon voador É o Braviary Aí eu Perco Ah não Agora eu também tenho Rupa né Pra poder voar Nossa mas eu vou chegar muito A de aí também Tranquilo mano Se você quer o Rupa Voar só chega muito a de aí sim Ou no Dudu Vou ver qual dos dois Que vai querer esse Rupa Fiquei ver mano Eu vou querer algo bom deles Eu vou pedir algo bom deles Comenta gente Porque você acha que eu devo pedir Tipo de um andário Eu devo pedir Pokébola Porque o Dudu ganhou Master Ball Então Talvez seja útil pra mim Pedir o Master Ball pra ele Vai que ele dá Não sei Não sei Vai que ele dá né Tá vamos guardar esse aqui Guarda esse aqui Guarda esse daqui Esse aqui também guarda aqui Cadê Acho que só esse né Hum Só Cadê Vamos rilar o Pokémon aqui agora E vamos lá Voltar pra Abrir nossas Lucky Pixelmon Com o nosso Piccadinho de Fortuna Eu vou abrir com o Piccadinho de Fortuna Mas dá sorte Agora as do Azark Eu vou abrir primeiro Eu vou abrir normalzinha mesmo Tem o Piccadinho de Eficiência aqui Vamos lá Deixa eu vir pra um lugar Eu acho que eu vou vir pra um lugar mais aberto Tem que ir pra um lugar Tipo como o mar É mais complicado Mas tem que vir pra um lugar Que não Tipo Perdi que minha casa aqui É por causa do templo É por causa que pode vir templo Lucky Block 100% Vamos Deixa eu abrir aqui Aqui vamos abrir aqui ó Aqui é perfeito Vamos vir aqui Deixa eu colocar aqui Vai Vamos ver que vai vir Piu Vem um TM Trimor de Terra Será que isso aqui é Será que isso aqui é É Earthquake? Vou colocar no meu Já que tem um bagulho de 100 100 Acho que eu vou pôr no meu Qual o nome? No meu Crocodile Cadê? Crocodile Vem cá É Earthquake Nossa Consegui uma Earthquake Deu sorte Só no aqui Block Não vou falar que não Deu sorte não Porque eu Consegui uma Earthquake Com meu pokémon Do fogo Vamos ver que vai vir aqui agora Eita Para de botar tocha Por que eu tô com tocha aqui na minha mão? É isso aqui Deixa eu jogar essas tochas aqui também Não deixa aqui Vai Ih Ah Vem uma Ah Eu pensei que ia vir outra coisa Vai Vamos abrir as normalzinhas Vai Abre aqui Ah Galera Vem o Master Fall Mano Você te mostrou Do nada Caraca Mano Deu sorte Tá bom Deu possível É lendário Pelo menos Acho que você vai capturar Dragonite Ah Meu querido Você vem Você vem Tem um Dragonite Um Metagross E um Salamence Tá Eu vou usar Ultra E Ah Eu achei que ele ia me matar Mano Eu jurei que ele Eu jurei que ia matar ele na verdade Vamos botar aqui o Brave Vamos usar o Super Power Mano Se esse Dragonite for perfeito Eu não Galera Eu falei o seguinte Eu pensei Mano Eu vou dar bolex aí né Mas não Eu vou fazer o seguinte Eu Como eu quero capturar meus pokémons Eu quero ter um time poderoso pra ataque Então os pokémons que eu pegar Muitos que eu pegar Eu vou querer Eita Pra colocar no meu time Vamos usar o movimento Você nele Ah Ele matou meu pokémon Vamos lá Rupa Vai Vai ter que ser você Vai Mano Eu não quero tacar mais ser ball Mano Porque é o despediço Que a gente tá muito bom com esse pokémon Ah Ele não vai ficar Ele tem outrage Ah mano Ele tem outrage Ele tem outrage Tá pegando fogo Tá Ele tá pegando fogo Vamos lá Ah Ele tá aqui do Skibon Era pra tacar ultra ball Mano Do Skibon não é bom agora Poderia ficar de noite né Mas antes de capturar Não Ah tá Galera Eu jurei que ia capturar Falar Não Não vai capturar Não ia capturar Mano Esse Dragonite é forte Eu tô vendo que ele é forte Captura Vai 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 Captura 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 Vamos pegar essa Metagross aqui agora Vem cá Metagross Eita Vem cá Metagross Mano Aquele Dragonite tem que ser Tem que ter uma nature boa Aquele Dragonite tem que ter uma nature boa Deixa eu usar um Thunder Fang Que eu sei que vai dar um Dano nele Mas não tanto Ele não dá um Dano em mim Ah não dá um Dano em mim não Porque ele é Porque ele é Qual o nome? Ele é psíquico Vai Vamos lá do Skibon né Captureiando o Dano do Skibon Vamos lá do Skibon Tá capturando mais fácil Nossa Captura essa primeira Fala Me unindo Vai Vai Tranquilo Tranquilo Nossa Já até sei o título desse vídeo aqui Vai ser o Rei da Master Ball Pronto É da Master Ball Nossa Perfeito Vai Ultra Ball Pô Tá difícil capturar Pokémon hein galera Sinceramente Tá complicado Não Não vou falar que tá complicado não Porque eu capturei muito Pokémon de primeiro Não vou falar isso não Vai Ai Quase 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 Vai Ultra Ball Vai Metagross 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 Caraca mano Eu tô com medo de dar um ataque e matar Não vou dar ataque nele não Vai Tá querendo esquival sem querer mano Tá querendo esquival sem querer Vai Vai Fica 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 Galera Eu vou cortar aqui Eu vou esperar a Metagross ficar Porque pelo amor de Deus Vai demorar muito Galera Ficou cortar de noite Ele não Eu desisto Acabou Eu desisto Realmente não vou Ficar num Pokémon que não quer vir mano Pelo amor de Deus Ele acabou com todo o meu time Vou tentar capturar esse aqui Só de Vamos tentar de primeira aqui Vai Vai Vem cá Vou meter o pé Porque eu não quero Tem Pokémon que tipo Eu não quero tanto assim não Mas vamos meter o pé aqui Se ele ficar é cagado Ah tá Se ele ficar é cagado Galera Tava demorando pra aparecer Break Free ali no chat Vamos voltar ali Vamos voltar ali pra casa Pra gente Cuidar nossos Pokémons Mano Quase Ficar um tempão ali no Pokémon E não veio O bom é que ficou de noite Então se Via lendária Eu não quiser ficar Gostando a minha Master Ball O bom é que eu vou poder Usar Dusk Dusk Ball é muito bom a noite Melhor do que a própria Ultra Ball Tipo Ah dizendo assim né Porque pra capturar a lendária Foi bem mais feio Eu já capturei o lendário Muito mais fácil com o Dusk Ball Do que ficar atacando Ultra Ball Então Pelo menos pra mim A noite o Dusk Ball É uma Poké Bola muito boa Vamos regenerar aqui Vamos curar com nossos Pokémons Vamos voltar pra lá Galera Conseguimos 7 Master Balls É muito 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 bom mesmo Vamos voltar aqui pra lá Vamos lá Deixa eu botar aqui meu Pokémon né Porque Eu tenho Pokémon que voou Vou botar o Rupa mesmo Vamos lá Rupa É você mesmo Rupão Meu querido Vamos lá Vamos lá Rupa O Rupa O Rupa não tá voando aqui O Rupa O Rupa tá ferrando o batalhão O Rupa tá ferrando o batalhão Vamos lá Vamos lá Rupa Vai Vamos lá Rupa Nossa da hora É muito da hora que fica Vão as costas do Rupa É muito incrível Vai vamos descer aqui E o pior que abriu aquela Lucky Block Não foi nem que a minha Tipo Coisa de fortuna mano Isso foi cagada Acho que são as primeiras Lucky Block Que eu tô abrindo Gente Eu nem tô usando É porque eu tô de fortuna Vai vamos ver aqui Um Riolo Outro Riolo Beleza Deskibau Vai Deskibau Mano Outro Riolo Eu vou capturar por quê Aquele meu outro Riolo Não tem uma natureza tão boa Quanto Talvez possa ter esse Eu não tô falando que isso aqui é melhor Mas Talvez esse Riolo Que pode ter uma natureza melhor que a minha Então Vamos tentar capturar né Vai que nem um Pokémon Até melhor que o meu Ficou Beleza Ficou Ficou Tranquilo Segunda Lucky Segunda Pokébola Ele ficou Vai Vou quebrar Aqui Uma Lakazan Vou tentar capturar né Só por capturar mesmo Um Dito Olha um Dito Vamos pegar um Dito né É difícil ter um Capturar Não ter Mas Registrar um Dito na Pokédex É uma Rapidash Mas vamos registrar aqui o Dito Mano Eu queria realmente pegar esse Dito velho Eu já teria um Dito capturado Eu queria realmente pegar Vamos tacar na Rapidash também Aquele ali eu já capturei Eu peguei o Dito Capturei o Dito Desce Saiu Vem lá Lakazan Vem Rapidash Pode até parecer bobeiro Eu tá gastando Pokéballa com esses Pokémons Mas tipo Eu tô gastando Porque eu Como eu falei Eu quero completar Pokédex Então se eu quero completar Pokédex Eu tenho que capturar Todos os Pokémons Que eu consegui Esse aqui vem Capturei Rapidash E não tá demandando Pra vir muito não Vamos registrar aqui O Lakazan Será que eu peguei aquele outro ali? Acho que eu peguei Peguei Bota o Lakazan Entra né Lakazan Entra aí Lakazan Olha o Sendai Vamos até capturar Eita Tá aqui Tô tacando toda Pokéballa Que eu tô Olha a pedra daqui Beleza Capturei o Lakazan Capturei o Sendai Eu também Igglepuff Vamos capturar né Igglepuff Aqui Pokémon de água Capturar também Não desconheço Dudu Vou colegociar esse aqui Muito com o Dudu Oh Esse aqui é bom Esse aqui acho que vira dragão Ele é de água Ele é de água também Sai Que bom Sai Esse Pokémon que eu não conheço Capturei o Pokémon É Capturei o Pokémon certo Vem cá você também Vem Se eu não vier Se vier é veio Se não vier é não veio Olha o Flareon O Flareon Que da hora mano Vamos capturar esse Flareon Nossa Capturei o Pokémon muito rápido Mas olha lá Do outro Pokémon já tendo coisa Se o Flareon ficasse também Aí seria da hora Aí seria da hora Vamos lá Flareon Vamos testar o poder do Rupa Vamos ver se o Rupa Tem o ataque Vamos ver Ó Ataquezinho bom Ataquezinho bom Dá mais um Só pra não matar Só pra Só pra destacar A Pokébolinha da Skiball Capturar esse Flareon Fica aí Flareon Fica na Pokébola Se não ficar Ele não ficou E saiu Nossa eu jurei Que ele tinha ficado Eu realmente jurei Que ele tinha ficado Vai Pokébola Deixa eu ver se tem algum Pokémon aqui Shine Um Pokémon Boss Algo do tipo E o Flareon ficou Beleza Pronto Flareon ficou Vamos botar aqui o nosso Shelder No começo Deixa eu Vamos Ah agora A gente vai que Pique seu um Eu vou abrir Eu vou abrir esse aqui Com essa coisa normal aqui Pra ver se vem alguma coisa Pra não Outra bicho Eu Pegou Outra bicho Mano Tá vindo Essa é a porcentagem Mano Mas eu não sei se eu pego isso aqui não Eu não sei que tipo Que é esse Pokémon Eu não sei que tipo Então eu não sei se eu gasto Coisa com ele Capturou? Ah jurei que tinha capturado Eu ia falar Capturou? É sério? Capturou? Cadê? Vai Vai Fica 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 Ah Vou tentar tomar mais uma Se não vier Não veio Eu taquei? Se não vier Se não vier Agora Ah não vai vir Não vai vir Não quero não Eu vou Galera Eu não sei se eu abro Cade fortuna mais Porque tá vindo coisa Aí Outra outra bicho Mano Esse aqui eu não sei nem que tipo Que é Eu não Esse outra bicho Eu não sei que tipo Que elas são Então eu não sei se é vantagem Contra mim Se é desvantagem Se é bom eu pegar Se é ruim eu pegar E eu tenho pouca Master Ball Então eu não vou ficar gastando Com os Pokémon assim Eu não quero ter pego Agora e já gastar agora Tá Esse cortando aqui Eu não conheço Vai Vamos tentar abrir aqui Ah Esse aqui Esse aqui é o Taco Master Ball tranquilo Esse aqui é o Taco Master Ball tranquilo Esse aqui é o Taco Master Ball tranquilo Vai Pode ficar Você pode ficar Muito obrigado Capitrei um de alga Ai Capitrei um de alga Que conquista aqui Mano Eu vou falar com a Alexei E ele Vou falar Olha aí Alexei Vamos lá casar de novo Oh tá vindo Um calendário bem mais fácil Do que eu tava vindo Mas cadê o Cortana Vem cá Cartana Cartana na verdade É Cartana O Trabist Esse aqui é o Trabist Não sei de que Os Trabist Vamos vir aqui Taca a Pokébola E tem uma Dusky Ball Minha ali mano Vamos vir aqui Vamos pegar aqui Que mão chato Fica na Pokébola Peste Fica na Pokébola Vamos vir aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Tem uma rua aqui pra trás Aqui Esse Trabist Sai mano Nem pra ficar na Dusky Ball Mano É ficar na Dusky Ball Pokébola da hora mano Vocês poderiam ficar né velho Vendo esse aqui Pokébola da hora mano Dá Vamos pegar aqui Vamos vir aqui Ó Gastamos uma das nossas Master Ball Gastamos uma das nossas Master Balls Esse aqui eu vou pegar Esse aqui eu vou pegar Porque eu conheço esse Pokémon Eu conheço esse Pokémon Ele não é Acho que ele não é água Mas ele muda de forma Com a Split Eu vou poder mudar ele pra água Eu vou poder mudar ele pra água Eu conheço esse Pokémon Eu conheço Ele é de Swimmon Vai Vamos abrir aqui com o Fortuna O Uxie O Uxie Ah mano Eu vou gastar todas as minhas Master Balls com o Pokémon Eu não vou gastar com o Uxie Eu sei Eu sei que ele não é coisa Ai bicho feio Acho que o Dudu também não vai querer então Pô esse Uxie tá Ah não Eu vou capturar Vai Vamos lá vai Vamos capturar Vamos capturar Não tem problema não Se for ruim O pessoal vai me xingar Se vocês vão me xingar Mas eu não digo Vai Vamos capturar Porque não vou deixar passar não Vai Não tem problema não Ah sai Pokémon Pronto Agora só eu capturo Se vier lendário bom Desculpa galera Mas Manufa é do meu tipo Vai Raikou Raikou eu capturo Raikou eu capturo Tá Sobrou duas danças de Master Balls Mas capturou um bastante lendário mesmo galera Capturou muito muito lendário Acho que não foi tanto assim não Vamos voltar aqui lá pra casa Pra ver quantos que foram E também as coisas dele Mano Dá pra eu trocar com todo mundo Esses lendários E eu acho que eu vou trocar Já no próximo vídeo Eu vou atrás do pessoal E ver quem quer Ver se eles querem E daí eu vou dando pra todo mundo Não dando de graça né Eu vou ver o que eles me dão em troca Porque agora acho que Lucky Pixelmon Não vou abrir mais Semelhante por enquanto Não tem porquê Eu vou abrir mais Lucky Pixelmon Agora que a gente tem alguns lendários E míticos também Deixa eu ver aqui Vamos olhar aqui o PC O PC encheu né Nosso novo coisa Ah ele é sério Mano Ai que bosta Tá Cadê aqui? Quarta página Ah a quarta página Tá os lendários aqui ó Tá esse aqui ó O O Oma Knight É Oma Knight né Deixa eu ver aqui Eita Não tá indo Como que veio? Como que veio o bagulho? Ah voltou Vai volta aqui Entendeu? Vamos ver se o A Self aqui Ah ele é só psíquico mano Ele é só psíquico Mas ele tem um ataque bom Vamos ver o Mananth Mananth Lex Tem um ataque de água aqui Poderoso Raikou Vamos ver a Naturi Quick Tá beleza O Dialga Ah ele é Bestful Ele tem uns ataques Aqui da hora mano Vamos ver esse aqui E ele é Ele é normal Mas tem como trocar Eu vou testar com vocês aqui Eu não sei se tem como trocar Eu não vou trocar tipo assim Agora galera Por quê? Porque eu tô com medo de trocar E depois não mudar Eu vou conseguir primeiro A Water Plate Que eu acho que tem como mudar O tipo desse Pokémon Sim Deixa eu ver A nossa Dragon Light Ai Meu Deus Nossa Dragon Light O Dragon Light Tá quase perfeito Só precisa de um Dragon Dance Mano Esse Dragon Light É muito Incrível Nosso Dito Deixa eu ver o nosso Dito aqui Beleza Tem Transformer O golpe que o Dito tem mesmo Vamos guardar ele aqui Na quarta lista Os lendários Eu vou guardar aqui Nessa lista aqui Tá Vamos ver quanto lendário eu tenho Um Dois Três Três Cadê três Quatro Beleza Vamos ver aqui Cinco Lendário é barra mítico também Vamos fazer assim Cinco Seis Deixa eu ver se tem mais Não sei se tem mais Vamos voltar aqui É Apenas seis Temos apenas seis Deixa eu botar o Wigglypuff Parecido de Pokémon aleatórios Cadê? Esse aqui é o que é o Capture Ego? É o Sendairo que o Capture Ego? Ah, mano Vem o Sendairo Hash Eu vou trocar isso aqui com o Johnny Eu vou trocar isso aqui com o Johnny Vamos ver esse Flareon Dá pra trocar com o Sairis Aumenta Speed Dá pra trocar esse Pokémon aqui com o Sairis Vamos botar ele pra cá Porque eu já movo pra página Reola aqui dá pra eu ver com alguém Que alguém quiser Dito que ninguém vai querer Obviamente Esse Pokémon aqui Acho que eu vou pôr no meu time Eu vou deixar ele Eu vou deixar a quarta lista, galera Pra Pokémons que podem Entrar no meu time Esse aqui são os Pokémon que podem entrar no meu time O Sheldr também O Dialga Vou trocar Esse aqui vou trocar também Esse aqui vou trocar também Esse aqui também vou trocar Na verdade, gente O Dialga não vou trocar Deixa eu ver qual que é a natureza do Dialga Tá, acho que eu vou trocar assim com o Alexei Vou ver Dá pra trocar com o Alexei Dragonite Tá no meu time agora Eu vou abrir primeiro o Sheldr Depois eu vou dar Vou ver se eu consigo Dar uma evolução Esse Pokémon aqui nosso Rapidest que eu capturei Vamos ver Vamos colocar na lista de Pokémon aleatórios Vou fazer aqui na lista de Pokémon aleatórios Você também Mais o que? Esse Sendile aqui Sendile Adamant Dá pra eu falar com o pessoal que queira Porque tem gente que não sabe tanto assim Acho que a Adamant é a melhor nature de todas Então dá pra eu ver Dá pra eu ver com esse pessoalzinho Pra poder trocar Vai Dá pra eu ver Se vocês vêm pra cá Porque aqui é esse dos Pokémons Que eu vou usar ou trocar Cadê? Vem pra cá Você também Cadê? Tá Basicamente Tá sim Depois eu vou dar uma organizada no meu PC Pra botar os Pokémons tudo certinho Mas agora estamos com um time bem forte aqui Nossa Nossa lista ali E dá pra eu depois dar uma violência no meu Chego Capturamos bastante Pokémons Muitos eu vou trocar Eu vou ver com o pessoal pra trocar com eles Mas alguns eu vou ficar pra mim Como o Mananf e etc Gente Quero falar pra vocês que esse vídeo aqui vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscreve aqui embaixo Isso é muito importante Vê os outros vídeos Que dá pra você ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo E gente Eu vejo até o próximo vídeo Fui! Fui!